A questão da ferrugem, né, que cresce no último mês, então os primeiros estados a reportarem focos de ferrugem foram o Paraná e São Paulo e logo após Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muito ligado também ao clima, né, que esse ano tá muito mais curvoso pro sul do Brasil, não tá mantendo altas temperaturas, que o Eduardo comentou, tá 16 graus hoje, mais ou menos, lá no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso acabou trazendo mais focos de ferrugem, né, muito ligado ao ninho e também os plantios mais cedo, ao microclima mais específico. E é um grande problema que vai tá atacando nossa safra aí desde o início, né, ainda mais pensando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e os plantios estão bem atrasados, né. Então, ele já vai entrar logo no início do plantio, o desenvolvimento da cultura, já com inóculos de ferrugem aí pra ter que ser manejado dentro da lavoura. Basicamente, então, o sistema, ele registrou 32 casos até o dia 7 de dezembro, indicando uma incidência nacional precoce da doença no início dessa safra. Então, como o Cassiano comentou, isso tem condição também relacionada ao clima, a gente já vinha comentando em outros episódios, né. Pega, por exemplo, a questão do clima em si, né, a gente tem uma... deixa eu só pegar, alterar aqui o microfone. Pronto. O clima em si, a gente já vinha acompanhando isso, principalmente a questão também de algumas lavouras, por exemplo, de trigo, que tu encontrava já com uma forte quantidade de soja tiguera. Então, não é só a questão do clima favorecendo, a gente também tinha muito soja tiguera espalhada por grande parte das áreas, que já era uma incidência primária aí de dar a doença. E agora, os focos que estão sendo identificados já são em lavouras comerciais, que a gente tem o problema aparecendo. E o que mais preocupa é muitos casos que o produtor talvez não está mais tão preparado assim pra controlar a ferrugem, em função que a gente, principalmente nessa região sul, que sofreu mais de questão de seca, aparentemente parece que tem muitos produtores ainda meio que negligenciando a importância de fazer o manejo, de estar preparado com as aplicações. E tem outro ponto também, né, se a gente for comparar com outros anos, geralmente o problema da ferrugem começa a aparecer mais tarde, né. A gente tinha no próprio consórcio de ferrugem aparecendo, às vezes, os primeiros registros lá por janeiro, dependendo do ano. E pensando numa semeadura normal que ocorresse, né, por exemplo, o pessoal plantando em novembro, final de outubro, em alguns casos, quem plantava mais cedo. E esse ano está todo mundo plantando mais tarde, ainda, aqui no sul ainda falta uma pequena parte de área, né, pra ser plantada. Está praticamente se encerrando também a semeadura, que foi rápida, digamos assim, né, em função do tempo. Muitos plantando até, semeando no barro, não na condição mais adequada, mas foi as áreas que, foi o que deu pra fazer naquele momento, né. E se a gente for olhar pros próximos dias, já está marcando chuva pra amanhã, por exemplo. Então, geralmente está abrindo umas janelas de dois, três, quatro dias, muitas vezes, e não dá aquela condição perfeita pra fazer semeadura. E as áreas que não foram semeadas até agora, talvez, tem algumas que nem vão ser. Então, a gente tem um soja plantado numa condição mais tardia, que, obviamente, já teria uma preocupação maior com problemas de doença. E, consequentemente, a gente já vai ter uma incidência de ferrugem acontecendo mais cedo do que o normal. Então, a tendência de a gente ter uma forte pressão de doença esse ano, e caso o produtor não se atente, a gente vai ter perdas bem significativas. E até ontem eu estava vendo um vídeo que tinha aparecido pra mim lá no Instagram, não lembro quem que era o consultor lá, falando a respeito disso, do potencial de perda que a gente poderia ter esse ano, que, se não for bem cuidado, a gente poderia ter uma produção parecida com os anos até de seca. Então, claro, obviamente, a seca é muito mais preocupante, dependendo da intensidade que ela for. Basta ver os números da primeira seca mais intensa que deu agora no Rio Grande do Sul, as duas safras atrás, que reduziu praticamente pela metade a produção da região sul. E agora a gente está vendo todos esses problemas acontecendo. Como o produtor fala, é melhor ter problema de doença do que ter problema de seca. Mas está aí o milho pra mostrar que, até conversando com o pessoal aqui da região, muitas áreas de milho, o pessoal já está dizendo que vai produzir menos que o ano passado, que faltou água. Então, pra te ver que o problema de doença também é bem preocupante e afeta diretamente a questão da produtividade. E isso tem que ser tomado e dado bastante atenção esse ano, porque, se não, o pessoal vai se surpreender de novo na hora de estar colhendo essas áreas. Realmente é um ano totalmente diferente. Mas eu colocaria assim, nós entrarmos no mês de dezembro com focos de ferrugem no sul do Brasil, que a gente está falando um pouco mais do sul do Brasil, porque esses focos estão chegando agora. Porque até focos de ferrugem no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, já tem um bom tempo. Até foi plantado mais cedo também, obviamente. Mas eu acho que o Rio Grande do Sul estava mal acostumado, porque nessas últimas safras aí, principalmente as últimas duas safras, que foram muito secas, não deu condições para esse desenvolvimento. E quando nós analisamos as outras safras, nós tivemos menos pressão de ferrugem também. Já temos uns cinco anos aí que o Rio Grande do Sul não tem uma quantidade, uma pressão de ferrugem como nós tínhamos no passado. Um dos grandes pontos para isso não acontecer realmente, o que a gente perdeu muito de lavouras naqueles outros anos, foi de que muitos produtores não faziam as aplicações no cedo, de forma preventiva. Então eu vejo que hoje existe uma consciência maior na necessidade dessa aplicação. Tanto é que eu comento que eu não gosto muito desse termo, aplicação zero, porque a aplicação em torno de V4, mais ou menos, é uma aplicação que, sinceramente, eu vou dizer para vocês, nós já temos mais de dez anos que a gente realiza dentro da nossa consultoria. Desde os trabalhos, e eu vou botar o nome aqui, desde os trabalhos que foram feitos pelo Fernando Martins, lá na Cotrijal, há uns dez anos atrás, foi ele que começou essa aplicação, e aí com as nossas discussões naquela época, a gente começou a implementar e a gente começou a ver resultados. E desde lá a gente coloca como a primeira aplicação de fungicida na lavoura. Para mim não é aplicação zero nenhuma, é a primeira aplicação. Se criou o termo aplicação zero, por quê? Porque os fitopatologistas colocavam no fechamento da entrelinha a primeira aplicação. E é pensando ferrugem, justamente isso que nós estamos falando aqui. E nessa ânsia de antecipar uma primeira aplicação, pensando manchas folhares, que era o nosso objetivo, se começou a falar em tal da aplicação zero. Então, para mim, sempre foi a primeira aplicação. O que nós temos que discutir é qual o foco dessa aplicação. E o foco principal é o que são manchas folhares. Mas quando nós estamos controlando manchas, esse é o ano para a gente também focar em colocar produto que deixa um período residual um pouquinho maior, justamente para segurar essa questão da ferrugem. No ano passado, pessoal, quando estava período seco, eu pedi para o pessoal segura as aplicações, vão trabalhar com fungicida um pouquinho mais, com custo mais baixo. E nós não tínhamos pressão de doença também. Esse é o ano totalmente diferente. Então, é isso que a gente tem trabalhado dentro da academia. Está posicionando o pessoal a trabalhar com produtos mais fortalecidos. E aí, principalmente, deixando o residual maior. Nós temos que nos preocupar, sim, com a ferrugem, porque a ferrugem está aí. E, com certeza, quanto mais umidade tiver, pior vai ficar. E lembramos também, manchas folhares, fúngicas e bacterianas. Não esquecer disso. E a ferrugem. Tão temida a ferrugem, eu acho que tem coisas pior do que a ferrugem. Mas se a gente não segurar a ferrugem, não vai estar segurando também os outros problemas que estão acontecendo na lavoura. E que esse ano vai estar muito maior, vamos dizer assim. E que nem, acho que uma coisa que você comentou que é interessante, que tem três anos, praticamente, que o pessoal não está sabendo o que é doença no campo. O problema está sendo a água. E agora voltou com tudo a questão da doença, que o triângulo da doença está fechando certinho. E com mais inócrita. Cassiano, tem um termo que eu uso, que é o seguinte. Quem protege a lavoura antes do Natal, fica tranquilo no Carnaval. Porque a doença, a gente só vai ver a pressão lá no Carnaval. Eu acho que já passou muito dessa história. Ah, vamos lá. A lavoura está limpa. A lavoura está limpa. Só que a gente não vê desenvolver o fungo. Não vê quando penetra, quando se desenvolve, quando multiplica. Se a gente fosse Superman, a gente conseguisse ver a primeira pústula de ferrugem dentro de uma lavoura, a gente já está atrasado 15 dias. Superman estaria atrasado 15 dias. A gente não é, obviamente não é. Então, para ver doença, para ver ferrugem já presente, nós estamos atrasados mais de 20 dias. Porque já teve ciclos, como normalmente a cada 7 a 10 dias nós temos ciclo. E o que acontece? Olha a informação importante aí, pessoal. O Eduardo, como o Cassiano falou, o Eduardo comentou no Rio Grande do Sul, lá em 13 de maio, 16 graus, sábado de manhã. O que a ferrugem adora? Umidade, ou seja, água livre na folha e temperatura baixa. Prato cheio para ferrugem se multiplicar, pessoal. E aí, como o Cassiano comentou, agora a gente está tendo condição para fechar o triângulo da doença. E outro ponto, foi comentado aí pelo Flos, é a questão dos fungicidas. Hoje a gente entende que quando está chovendo muito também, muitos produtos que têm talvez até uma ação protetora na folha, o produto vai lavando com muito mais facilidade, dependendo do volume de chuva que a gente tem. Então, isso é um outro ponto que preocupa também em relação à reaplicação, às reentradas na lavoura, que é uma coisa que o produtor tem que estar cuidando. Talvez aquele residual, dependendo da quantidade de chuva que ele estava esperando lá para 10, 12 dias. Tem produtor que faz intervalo de 15, tem produtor que faz intervalo de 20 dias. Então, esses intervalos também vão ter que ser cuidados, principalmente acompanhando a lavoura. E como foi comentado, no momento que o produtor começar a se preocupar realmente com o problema, que ele vai ver o problema na lavoura, aí às vezes já é tarde demais, porque não tem ferramenta necessariamente que você vai ter um bom controle depois que a doença está muito avançada. Se você pegar, por exemplo, tudo que está entrando de fungicida novo no mercado, novo, misturas novas, no caso, a maior parte dos trabalhos das circulares técnicas vão apresentando 70, 74, às vezes no máximo, por cento de controle de ferrugem. Então, é importante o produtor estar atento, porque não vai ter nenhuma ferramenta que vai ser mágica para controlar. Então, é o manejo que constrói a alta produtividade no final das contas. Não é um produto, um fungicida, que vai resolver o problema. Então, é esse manejo que o produtor tem que estar atento para esse ano, que vai ser um ano que quem acertar no manejo vai ser quem vai produzir bem, basicamente.